Começa falando da Águia do Vale que perdeu lá em Porto Feliz na última quarta-feira para o Desportivo Brasil e caiu da vice-liderança do grupo para a Lanterna. Vamos acompanhar como é que foi a partida no estádio Ernesto Rocco. O Bruno esteve lá, estava Rocco também, mas ele esteve lá. O nosso querido Bruno com o cinegrafista William Almeida e eles contam para você como foi o jogo. Solta, Matheus! Desportivo Brasil e São José entraram praticamente iguais para a penúltima rodada da segunda fase da Série A3, com a Águia do Vale tendo apenas um ponto a mais de diferença. Em campo, as duas equipes precisariam vencer. Pelo lado dos mandantes, para manter vivas as chances de classificação para as semifinais. Já para os visitantes, para carimbar a vaga na próxima fase de maneira antecipada. Com a bola rolando, a igualdade entre Desportivo Brasil e São José ficou aparente, com as duas equipes se estudando. Mas sem tomar iniciativa. O primeiro chute do jogo foi esse aí do Desportivo Brasil, aos 11 minutos. A tentativa fez com que o time da casa criasse mais, mas sem ser efetivo nas finalizações. A primeira chance do São José foi neste chute do meia Vinícius Barba, após rebote de uma cobrança de escanteio. E assim, sem muitas emoções, terminou a primeira etapa. No intervalo, o técnico Ricardo Costa tirou o lateral direito Luiz Dário e colocou o Léo Machado. E a mudança pareceu ter surtido efeito, já que a Águia do Vale começou a pressionar mais os donos da casa. A primeira tentativa foi nesse chute do Vinícius Barba, logo aos dois minutos. A resposta do Desportivo Brasil veio em seguida, com a finalização do Giba, também para fora. Aos 12 minutos, a melhor chance do São José na partida. Wendel Barros fez boa jogada na linha de fundo, cruzou para trás e encontrou o Nicolas. O camisa 10 da Águia dominou, preparou, mas na hora de chutar, jogou em cima do goleiro Oliveira. O São José ainda tentava algumas jogadas com bolas cruzadas na área, mas sem sucesso. E quando a igualdade parecia ficar também no placar, o Desportivo Brasil roubou a bola no meio de campo e em uma rápida troca de passes, Ayrton foi mais veloz e tocou por baixo das pernas de Ariel. O São José ainda teve uma última chance nessa cabeçada que foi para fora. Após o apito final, o técnico Ricardo Costa analisou a partida e a derrota para o Desportivo Brasil. Derrota do Ida, porque realmente não foi um grande jogo. Oscilamos muito na partida, por isso que eu disse que foi um jogo igual. A gente errou mais uma vez e tomou gol. A gente não pode errar. Mas o jogo foi igual para mim. Acho que o Nicolas teve a chance de fazer o gol. Talvez se tivesse feito a gente teria um outro resultado agora. Mas perdemos o jogo. Agora é juntar os cacos e disputar esse último jogo como se fosse o jogo do acesso. Porque realmente vai virar jogo do acesso. Com o resultado negativo do São José aqui em Porto Feliz e a vitória do União Suzano contra o Grêmio Prudente, a decisão do grupo vai para a última rodada, no próximo sábado, quando a Águia do Vale terá que vencer o time de Suzano em casa no Martins Pereira para conseguir uma das vagas para as semifinais. O time do União Suzano, que é um time agressivo, um time forte, tanto dentro, tanto fora, joga da mesma maneira, com grandes jogadores. Então a gente tem que fazer a nossa parte e ficar de olho no outro resultado, que a gente depende da nossa vitória e talvez um saldo de gol. Mas nós temos que ficar de olho e fazer com que esse jogo decida dentro de casa. Não dá mais para passar. Passamos vários jogos para decidir, não decidir, mas agora nós temos que decidir, não tem para onde correr. Do lado vencedor, o técnico do Desportivo Brasil, o joseense Fábio Totti, quer buscar a classificação fora de casa e diz também que vai torcer para o São José chegar às semifinais. Com certeza, eu sou do São José, nascido e criado, joguei para o São José, me formei no São José, minha família está lá. Obviamente eu vou torcer para o São José também. De repente nós dois nos classificamos ali e brigamos mais à frente. Sou do São José, nascido e criado, um abraço para todo mundo. Porém hoje eu preciso defender o meu lado, o lado do Desportivo, o lado de Porto Feliz, né? Fomos felizes hoje, mas espero que o São José possa ser feliz nessa última rodada também, assim como a gente. É, Brunão, que coisa, hein? Pé frio você também, que coisa. Foi lá para Porto Feliz, falei para você trazer a vitória, você me traz a derrota, Brunão? É, quando eu fui para a Suzano, ninguém falou assim, pô, você é pé quente, não sei o quê. Quando eu fui para a Suzano lá, ganhou de 1x0, mas aí eu vou, perde, eu sou pé frio. Mas enfim, eu não marco o gol, eu não escalo o time, é bom lembrar isso também. Mas o São José, enfim, foi um resultado muito ruim, muito aquém, o jogo foi muito aquém do esperado, né? Os dois times foram muito mal, os dois times, o jogo foi muito ruim no geral e acabou que é decidido no detalhe, né? O detalhe que o Nicolas, em vez de encher o pé, ele atrasou para o goleiro, né? Quando teve a chance e o Ayrton aí acabou fazendo, aproveitando a chance, a única chance mais clara de gol que o Esportivo teve. Gostei da referência do Ayrton, foi mais veloz e fez o gol. Boa referência com relação ao Ayrton Senna. Vamos colocar para a gente aqui, Matheus, os resultados do grupo, porque apesar da derrota do São José, o União Suzano surpreendeu e estava vencendo por 2x1 até o finalzinho do jogo. Esse terceiro gol do União Suzano ajudou o São José. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, ó. Coloca para a gente, Matheus, por favor, a classificação do grupo 3. Grêmio Prudente tem 8, União Suzano tem 7, Desportivo Brasil tem 7, São José tem 5, é o Lanterna do grupo. Mas o detalhe é o seguinte, para o São José, para ele não depender de ninguém, vitória por dois gols de diferença, ele classifica. A questão é que o São José vive naquela máxima de hashtag 1x0 é goleado. O São José só ganha quando ganha de 1x0, né? Mas assim, se fizer 2x0, se ganhar o seu jogo por 2x0, independente do outro resultado, o São José entra. Pode acontecer o que acontecer. Aí, dependendo, se der empate Grêmio Prudente do Esportivo, se der vitória do Esportivo, aí vai dependendo de uma combinação de resultados aqui, principalmente por conta de saldo de gols, que vai empatar tudo aqui. Então, é assim, a situação não está tão caótica assim para o São José, é caótica porque o time não vence em casa. A única vitória do São José nessa segunda fase foi fora de casa. Então, assim, dentro, o São José não vence. Então, em termos esportivos, o São José basta vencer por dois gols de diferença. Agora, na prática, são outros 500, né, Brunão? É, a sorte, entre aspas, do São José é que o Grêmio Prudente é muito favorito contra o Esportivo Brasil porque joga em casa também. Então, se o Grêmio Prudente venceu o Esportivo Brasil e o São José, com uma vitória até simples, aí vai a oito pontos que acaba classificando em segundo lugar. É muito difícil o Esportivo Brasil vencer o Grêmio Prudente, então essa questão de combinação de resultado, ela não vai, eu acho, não vai pesar tanto caso o São José vença o jogo. Próxima decisiva rodada acontecendo amanhã, os dois jogos às sete da noite, no grupo do São José, São José e União Suzano, Grêmio Prudente, Desportivo Brasil, o jogo lá do Prudente no Prudentão, o jogo do São José aqui no Martins Pereira, tá certo? Vamos torcer pro São José, que o São José conquiste a vitória e consiga a classificação às semifinais, daí faltarão apenas dois jogos. E como o Ricardo Costa disse, o jogo do acesso pro São José é amanhã, não vai valer efetivamente o acesso porque ainda tem as semifinais, mas é o jogo, precisa ganhar pra poder ter a chance de disputar o acesso, se não, acabou o campeonato, acabou a temporada, temporada não porque o São José vai jogar a Copa Paulista, mas acabou a Série A3 por São José, caso não vença o jogo amanhã, tá certo? A gente...